No balaio tem também um sobradão, morrando o sol, perdão, com a oração Diz um, diz que diz, no balaio tem também um agarrador, com a larga garçã Um caldo de feijão, uma tabaco, um coração Boca que se liga, um amor aqui, um mexigão Água que penceia, de paz e chimarrão Papalua real, barra e confusão Vai lá, barra e confusão E aí, barra e confusão E aí, barra e confusão E aí, barra e confusão O Bola, barra e confusão Mandando o caçulão Pergando o pé, puxão Balacandâmblê O meu casa é café Não tem mais pão Já era tirolesa O garfinho achado Música 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 Música